Olá, tudo bem? Confira os destaques da Semana Republicana. O primeiro destaque desta edição vai para as candidaturas de três indígenas do PRB. Arildo França, do Mato Grosso do Sul, Francisca Marques Ribeiro Apurinan, do Acre, e Marcelo Santana, de Pernambuco, tentam vaga como deputado estadual. Eles querem representar não somente os interesses do povo indígena, mas também de toda a população. No Rio Grande do Sul, os republicanos Carlos Gomes e Sérgio Pérez fizeram uma caminhada em Porto Alegre. Ambos candidatos à reeleição, o deputado federal Carlos Gomes e o deputado estadual Sérgio Pérez, foram acompanhados por uma multidão com direito a muita alegria, entusiasmo e música gaúcha. Em entrevista concedida à agência PRB Nacional, o candidato a deputada federal Hélio Costa, de Santa Catarina, destacou que a segurança pública terá atenção especial no mandato. Hélio Costa é apresentador de TV e agora quer lutar pelos direitos da população catarinense na Câmara dos Deputados. Ele conhece bem os problemas do Estado e pretende dedicar os quatro anos de mandato para melhorar a vida do povo. E para você que já está ansioso para ver o resultado das urnas, nós temos uma excelente notícia. Nós da agência PRB Nacional estamos preparando uma cobertura exclusiva das eleições deste ano em parceria com a Secretaria Nacional do Partido. No dia 7 de outubro, vamos fazer uma live em nossa página no Facebook com um balanço completo sobre o desempenho do PRB nas urnas. A partir das 19h30, fique ligado! Para saber mais sobre os assuntos desta edição e também conhecer a atuação republicana em todo o Brasil, acesse o nosso portal prb10.org.br. Tem tudo lá. Siga o PRB Nacional nas redes sociais e fique sempre bem informado sobre o Partido 10 do Brasil. Por hoje é só. Ficamos por aqui. Até a próxima!